João Luiz Te encontrar foi a resposta de todas as minhas orações Queria alguém para admirar Alguém que me encantasse a cada olhar Alguém que eu pudesse contar e confiar sem nem pensar Alguém que trouxesse a verdadeira paz para o meu coração e para a minha vida Eu queria você antes mesmo de te conhecer Por trás do sorriso mais lindo, desse jeito doce Existe por dentro uma pessoa incrível e apaixonante Compartilho com vocês uma missão de vida Fazer essa linda mulher muito, mas muito feliz Te amo, te admiro, minha namorada, minha noiva e minha esposa Depois disso eu descobri o verdadeiro significado do que é o amor No sentido completo da palavra São os cuidados inaspirados As pequenas lembranças A escuta genuína e interessada O olhar revelador A intuição que faz Sem que nada seja exigido ou imposto Obrigada por ser exatamente quem tu és Por me compreender até quando nem eu mesmo me compreendo Por me fazer sorrir todos os dias Por lutar e por acreditar que somos muito melhores juntos Hoje, olhando nos teus olhos e sentindo a benção de Deus Tu me faz sentir exatamente o que eu queria sentir Que não existe nenhum outro lugar do mundo que eu gostaria de estar Nós mantemos esse amor e esse fotografia Nós fazemos essas memória para nós Onde o olhos não se閃em Onde o coração não se閃em Onde o coração não se abriu E o tempo sempre se abriu E o tempo sempre se abriu E o tempo não se abriu Então você pode me manter Me, inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby, only words bleed Inside these pages you just hold me And wait for me to come home 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 And you can fit me inside The necklace you got when you were sixteen Next to your heart beat Next to your heart beat where I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me That's okay baby, only words bleed Inside these pages you just hold me And I won't ever let you go And when I'm away I will remember how you kissed me Under the lamppost back on 6th Street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Amen Coming in I will not be a guy I will not go Wilbur Thank you I hope MMA I will never let you Obrigado.